Música Olá amigos do ponto canal, tudo bem? Vamos continuar nossa série de videoaulas hoje e vamos aprender um pouco sobre o switch, o case e o default O que vem a ser isso? Bom, este comando switch é um comando que permite utilizar várias opções definidas em um grupo E os cases, o que eles são? Eles são os valores que são definidos Isso pode ser utilizado em uma estrutura que precisaria de muitos ifs Porque o switch é muito parecido com o if Só que ele, opa, um pouco do trabalho A gente tem que fazer uma estrutura enorme de if A gente pode usar o switch com os cases Tá ok? Para fazer isso, para a gente estudar nessa videoaula Eu deixei pronta aqui uma tabela Para quem está acompanhando as videoaulas A única coisa que eles vão ter que alterar É aqui os nomes, né? Dos TXT, que eu pus TXT aluno e TXT nota O resto é só fazer uma tabela normal E o que eu vou querer com esse exemplo? Esse exemplo, a gente vai aqui informar o nome do aluno E a nota que ele tirou E o professor vai clicar aqui em avaliar E vai ver se o aluno foi aprovado, foi reprovado Ou ficou de dependência Primeiramente, a gente vai vir aqui em cima E resgatar as variáveis No caso, o aluno vai receber lá do TXT aluno E a nota vai receber lá do TXT nota E agora vamos ao código Beleza? Abre o bloco PHP E vamos lá Switch O que eu vou querer que ele avalie? Ele vai avaliar a nota, né? Então, switch nota A variável nota Beleza? E vamos abrir a estrutura do switch E fechar com chaves Beleza? Bom Agora, a gente tem que colocar os casos E o que serão eles? No nosso caso aqui Ele vai ser referente à nota Bom, para poupar tempo Eu vou colar o código aqui E vou explicar para vocês linha a linha Vamos lá? Aqui No caso do switch aqui Se o valor que a nota receber Caso a nota for maior que zero E a nota for menor que cinco O aluno foi reprovado E aqui, você pode ver Que ele está recebendo a variável aluno Que é o nome que a gente vai colocar lá Break Por quê? Porque se essa condição Ela já for verdadeira O código vai parar por aqui A execução do código vai parar por aqui Por exemplo Se o aluno receber uma nota dois A nota dois é maior que zero E menor que cinco Então, já vai parar aqui Mas se não foi Caso a nota for maior ou igual a cinco E menor que sete O aluno ficou de recuperação Quer dizer o que? Se uma nota for seis ponto cinco O aluno vai ficar de recuperação Aí o código vai parar aqui Agora, se a nota for maior ou igual a sete E menor ou igual a dez O aluno vai ser aprovado Aí vem uma coisa interessante Que é o default Se quem está lançando as notas Colocar um valor maior do que dez Ou menor do que zero Ele vai receber uma mensagem Que mensagem? Que os valores devem estar entre zero e dez Não importa se tiver ponto Por exemplo, oito ponto cinco, 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 cinco Não importa Tem que estar entre zero e dez E ele vai parar ali também o código Então, vamos ver como é que vai funcionar isso? Beleza, vamos lá O aluno João, por exemplo, tirou dois Vai avaliar O aluno João foi reprovado Mas se o João tivesse tirado cinco ponto cinco O aluno João ficou de recuperação Agora não O aluno João foi um aluno bom Tirou dez O aluno João foi aprovado Mas e se alguém colocasse aqui um onze O que ia acontecer? Os valores devem estar entre zero e dez Então, quer dizer o que? A gente já fez uma restrição E se tivesse colocado um menos dez O que aconteceria? Também, os valores devem estar entre zero e dez Então, o switch O que ele fez aqui, na verdade? Ele poupou a gente escrever um monte De uma cáusula if aqui Agora, vamos só dar uma olhada O que aconteceria se a gente não Colocasse esse break Vamos tirar os break Vamos tirar os break aqui tudo E vamos ver o que vai acontecer A gente salva Executa aqui Você já pode ver que ele lançou tudo lá Antes da gente colocar qualquer coisa Vamos pôr lá O João Tirou seis O aluno João ficou de recuperação O aluno João foi reprovado O valor deve estar entre zero e dez Por quê? Ele pegou o caso em que ele achou No caso foi aqui O aluno João ficou em recuperação E ele lançou os que vinham em sequência Que era O aluno João foi aprovado E os valores devem estar entre zero e dez Um exemplo Por exemplo Se a gente tivesse colocado onze Ele só ia lançar O último Por quê? Porque o switch Ele vai descendo caso por caso Até ele achar um valor verdadeiro Ele achou um valor verdadeiro Ele vai executar dali pra frente Se a gente não pôr o break Então É muito importante Sempre gente Coloque o break Pra poder parar Porque senão Ele vai executar Tudo que tiver embaixo Ali de casa Ele vai executar E vai jogar na tela Tá ok? Então esse exemplo Foi um exemplo muito simples Só pra gente ver Como que usa o switch E com certeza Mais pra frente A gente vai ter exemplos Mais complexos dele Mas a partir disso A gente já consegue abrir Pra uma lógica um pouquinho maior A gente consegue expandir um pouco O nosso conhecimento Então gostou da videoaula Por favor Curte, compartilha E se inscreve E adiciona aos favoritos Tá? Muito obrigado pela atenção E até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto